Relação comportamental de bovinos em locais protegidos por sombreamento de espécies de plantas arborícolas. Os autores do trabalho são Daphne Alves Dias, Pedro Henrique Carvalho Costa e a orientadora, professora doutora Carla Maria Pedra de Abreu. Esse trabalho foi desenvolvido no setor de bovinocultura do IFES Campos de Alegre, Espírito Santo, com o objetivo de observar o comportamento bovino sob a oferta natural de sombra. Sabe-se que a bovinocultura brasileira é a maior exportadora de carne e a principal atividade responsável pelo desmatamento no país. Por isso, há necessidade da busca pela pecuária mais sustentável a partir da implantação de sistemas cívico-pastoriz e do bem-estar animal, alcançado através das cinco liberdades, a fisiológica, ambiental, sanitária, comportamental e psicológica, em que o animal é livre de fome, sede, medo e estresse e ainda pode demonstrar o comportamento natural da sua espécie. Sendo assim, foi observado o comportamento dos animais no setor de bovinocultura do IFES, mostrado no mapa por toda a área verde. É demonstrada ainda a preferência dos animais, os animais, nas cores vermelha, amarela e verde. Sendo a cor vermelha as árvores que eles não permaneciam, a cor amarela as árvores que eles permaneciam e a cor verde as árvores favoritas, que eles mais ficavam sob a copa. As observações foram realizadas entre dezembro de 2018 e junho de 2019, sendo cinco visitas em dias aleatórios de cada mês e anotados os comportamentos a cada 10 minutos, de acordo com uma tabela de categorias. Os resultados são demonstrados no gráfico, sendo os comportamentos listados em comportamento de manutenção, alimentação, agonístico, reprodutivo, social e interação com as árvores. O comportamento mais observado foi o de manutenção, em que os animais permaneciam ruminando, de pé ou deitado, à toa em pé ou deitado, dormindo, limpando o corpo, se lambendo, entre outros. Foi observado também o comportamento de interação com as árvores, em que o animal comia fruta ou se coçava nos galhos. É interessante ressaltar que nos dias mais quentes os animais permaneciam sob a copa das árvores e foi observado também que nos dias mais frios, como junho, os animais já passavam de forma aleatória e não usavam tanto assim a copa das árvores para se refrescar ou para desestressar. Portanto, o sistema silvopastoril proporciona bem-estar aos animais de produção e garante a liberdade de expressar o seu comportamento natural. Obrigada!